Lote 13 em leilão, Toro 1819 em leilão, diesel, sinistro, pequena monta, recupera de roubo e furto, chassi remarcado, chassi remarcado, eu tenho oferta online, 69 mil reais, o incremento é de mil e mil, 69 mil reais eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais 69 mil reais eu tenho, a oferta online, 60 mil, 70 mil reais, oferta auditório por enquanto, 70 mil reais eu tenho, a oferta auditório, e um 71 eu tenho, a oferta auditório por enquanto, online, 72 eu tenho auditório, 72 mil reais eu tenho, a oferta auditório, chassi remarcado, 72 mil reais, oferta auditório por enquanto, não mais 72 mil reais, dole uma, setenta e dois mil reais eu tenho, oferta auditória e se ninguém mais eu vou vender dole duas e setenta e dois mil é venda, loja número oito em leilão Savero, dezessete e oito em leilão sinistro, pequena monta, recuperado e roube, furto, vinte e um mil reais oferta online, quem dá mais que vinte e um mil, vinte e um mil reais oferta online, vinte e um e quinhentos eu tenho, vinte e um e quinhentos, vinte e dois mil, vinte e dois oferta online, vinte e dois eu tenho, oferta online por enquanto não mais, vinte e dois eu tenho oferta, oferta online, dole uma vinte e dois mil reais, oferta online e se ninguém mais eu vou vender dole duas e vinte e dois mil reais, a oferta online é venda tá aí, Toro, Diesel dezessete, dezessete em leilão sinistro, pequena monta, chassi remarcado, o incremento é de mil e mil, tem oferta cinquenta e três eu tenho, quem dá mais cinquenta e quatro, cinquenta e quatro eu tenho, oferta oferta e cinco cinquenta e cinco mil, quem dá mais cinquenta e seis eu tenho cinquenta e seis eu tenho, oferta oferta online por enquanto não mais, cinquenta e sete eu tenho oferta online tá chegando cinquenta e oito eu tenho cinquenta e oito mil reais eu tenho oferta e nove, cinquenta e nove eu tenho, cinquenta e nove sessenta mil, sessenta mil reais eu tenho e um sessenta e um eu tenho online, 61 mil reais oferta online, 61 eu tenho mesa, 61 eu tenho, oferta, oferta online é diesel, filezinho 62 eu tenho, oferta oferta online, por enquanto quem dá mais, 62 eu tenho e 3, 63 eu tenho, 63 eu tenho tá na cara do gol agora 63 mil reais eu tenho oferta online e vou vender, autorizou eu vendo uma, 63 mil reais eu tenho, e se ninguém mais eu vou vender, dou-lhe duas e 63 mil reais é venda online lote número 118, tá na tela é um Volkswagen, é um caminhão aí, 820 euro 2009 e 2010 é sinistrada, é pequena monto o euro, tá aí, Volkswagen 820, tá na tela o incremento é de mil e mil eu tenho uma oferta online de São Lourenço Minas Gerais, mandando 36 mil reais eu tenho online aqui, na mais 36 e 8, 40 mil 40, 40, 40, 40, é online 40 mil reais eu tenho online oferta e 1, 42 42 eu tenho online oferta por enquanto 42, é o DUT de São Lourenço mandando oferta 42 eu tenho online oferta aqui, na mais 42 eu tenho 42, mesa 42 eu tenho lote 118 e 3 agora 43 eu tenho de tapetinho oferta 43 eu tenho online oferta por enquanto, mesa 43, é pequena monto Volkswagen e 4, 44 também online 44 mil eu tenho online oferta por enquanto 44, 44 online oferta e vou vender Doni 1, autorizada a venda 44 mil online eu tenho oferta por enquanto e se não mais eu vou vender Doni 2 e 5 45 mil também online Doni 1, 45 mil reais online oferta por enquanto 45, 45 online oferta e vou vender Doni 2 e 46, 46 é o DUT de São Lourenço Doni 1, 46 eu tenho 46 online e se ninguém mais eu vou vender Doni 2 e 46 mil reais online oferta é venda online, 46 mil lote número 130, da Nadella S10, executivo e 4x4, 2006, 6 é diesel tá aí a sinistrada é pequena monto e o incremento é de 500 e 500 eu tenho uma oferta de Santo André 24 mil e 500 reais eu tenho na pequena monto S10 24 e 500 eu tenho na cabine dupla por enquanto 25 e 500 online 25 e 500 online oferta e ainda mais 25 e 500 eu tenho online na monoferta por enquanto 25 e 500 e vou vender Doni 1, 25 mil e 500 online oferta por enquanto na S10 e se ninguém mais eu vou vender Doni 2 e 25 mil e 500 reais online e 6 e 500 também online 26 e 500 online oferta do Luma 26 e 500 online oferta e vou vender Doni 2 e 26 mil e 500 reais online a maior oferta, NIG 7 e 500 voltou 27 e 500 também online oferta do Luma 27 mil e 500 oferta online e se não mais eu vou vender Doni 2 e 8 28 e 500 online 28 e 500 online eu tenho do Luma 28 mil e 500 é online e se não mais e 9 29 mil eu tenho do Mato Grosso do Sul Doni 1 e 29 mil reais oferta online e se não mais eu vou vender Doni 2 e 29 mil reais online oferta venda online 29 mil lote número 141, tá na tela? é o Mercedes-Benz é um caminhão é um caminhão L16201111 é sinistrada, é média, monto, incremento é de mil e mil e o Dut de São Lourenço tá mandando 55 mil reais eu tenho no 16, 20, 11, 11 55 mil reais online e aqui na mais 55 online oferta por enquanto Mercedes-Benz L16201111 55 mil online oferta por enquanto 55 online e vou vender Doni 1, 55 mil reais oferta online por enquanto 55 e se ninguém mais eu vou vender Doni 2 e 6 e 7 também online 57 mil online oferta Doni 1, 57 mil reais eu tenho online a maior oferta por enquanto e se não mais eu vou vender Doni 2 e 57 mil reais online oferta venda online, 57 mil lote número 160 tá na tela? tá aí Mercedes-Benz é uma Sprinter 12, 13, uma 311 é sinistrada, é média, monta, é de alagamento olha aqui, filé tá na tela? o incremento é de mil e mil eu tenho uma oferta online primarcial mandando 25 eu tenho 26 26 eu tenho 27 27 mil reais oferta por enquanto 27 e quem dá mais de 8 29 mil 29 mil reais eu tenho 29 oferta por enquanto entrou online 29 entrou online oferta por enquanto 29 29 mil reais online oferta e quem dá mais 29 mil reais oferta online por enquanto 29 29 mil reais eu tenho na Sprinter 12, 13 30 mil 31 eu tenho na plateia 31 mil reais eu tenho no fundo 31 mil reais eu tenho na plateia e quem dá mais 31 mil reais comigo plateia é média, monta, é de alagamento 31 mil reais eu tenho na plateia e quem dá mais 31 mil reais eu tenho na plateia oferta por enquanto mesa tá aí? é o lote 160 Sprinter 12, 13, 32 eu tenho online 32 eu tenho online e 3 voltou 33 eu tenho 33 na plateia 33 eu tenho 33, que ainda mais 33 mil reais eu tenho plateia oferta à mesa, 33 mil reais eu tenho no lote 160 autorizado e vou vender dou-lhe uma e quatro 34 mil na primeira e cinco voltou 35 mil de cinza e vou vender e seis, 36 eu tenho e vou vender uma e sete, 37 mil eu tenho e vou vender, dou-lhe uma e oito voltou, 38 mil reais eu tenho e vou vender uma, 38 mil reais eu tenho na primeira oferta e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 38 mil reais comigo plateia sem ninguém mais, é venda na primeira fileira